Estrani instituiu no Заí Ti, Cik Te Então, vamos, vamos. Você tem todo o sergonhoso. Você conheceu o fim do que você realmente fez isso. A gente não percebe que ele não percebeu. A gente não percebeu que ele não percebeu. A gente não percebeu. Não se esqueça. Não se esqueça. Ahi, coche. Canya. Canya. Não se esqueça. Isso é claro. Não se esqueça que você não se esqueça. Você nunca vai ficar sem te dar uma olhada. Não se esqueça. Eu não sei que você não se esqueça. Homemente fica minha vida. Você não vai para apotência. Ver direito, suka. Você vai dizer que tem vez quenap. Para qualquer tipo de fantasmas você vai amar pra te faz encer��ar? Quando vai até agora essa pessoa aqui óse a vontade de te cometer a desiringa a manifestação. Agora o amor e seu amor em que você chique e se tornou a sua mãe. Dica. Eu te amo. Eu não sei o que você quer dizer. Eu estarei a minha mãe. Eu quero dizer. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que falar. Eu não sei. Você vai vir ao meu brilho e não vai virar naquele dia, então não corresponde. Mas você vai virar eu para mim a vontade de me ver com fomo. Você vai virar? Esse é você não vai virar. Não vai virar que você não vai virar? Você vai virar alguma coisa ou não vai virar a vontade de me ver, Você está aqui com você? Você não pode fazer isso. Aplausos, você não quer queira a culpa. Isso quer queira. Você quer queira? Você não quer queira, você quer queira? Você quer queira. O meu filho é uma pessoa nãounha. Ele não sabe. Eu não tenho certeza que тру a minha mãe. Minha mãe nãounha. É uma pessoa que fazia. podcast mais uma pessoa que fazia. Você não consegue falar nada. Meu filho eu não não soube. A criança me quer. Eu não estou com dor. Eu não estou com dor. Eu não soube que ela fosse. Eu adorava isso. Não pode, não. Não, não, não! Não, não! Não, não! Sim, não, não! E aí, eu não sei que você conseguiu. Sim, não! Não! Não, não sei que você assistiu. Que se minha, quem diria... Eles não têm um jeito de viver lá! Quem não conhece não quer dizer que seja uma verdadeira. Que ela não quer dizer que você faz uma vida de melhor vida. Sua mãe, sua mãe viu? Se me ajudar, ela tem que me fragar e se transforma. Não pode ser ligado? Você quer dizer que você faz isso mesmo? Cê quer dizer? Ele não quer que esse dia apenas saque o filho agora! Assim que ela fica aqui, ele não quer quegueira. Ela sempre quer queira. Ela sempre quer queira maiscila isso. Ele se nickia que ela não vai. Vamo pai a deslacério. E? Já sabe a sua mãe a deslacério. Ele me polece a deslacério. Ele... Cansa que ele vai me servir. Não, 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 não. Amém. Porque… Ela não tem algo? Isso! Como você não Srita, grew com ela còn… Aí ela conhece esse homem com isso. Doç Roosevelt? Já não disse isso? Isso onde disse que era? Isto por que você disse que era S know? Meza, meza, deia. Deia, mamãe, deia, poni-te-se, acai, indenou-te. Deia, mamãe, deia, acai, poni-te-se, acai, acai. Deia, deia, deia. Deia, mamãe, deia, acai. Redины, mamãe, deia, tem eia. Ele não conseguiu fazer isso. He arrulado em ter createdê-se. Ele não conseguiu. Não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu funciona. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. vantageiro e o nome da minha mãe por essa nossa mãe não é isso é isso Adiós e vocêapse é que eu escutei a mãe e vamos ser é Não, 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 eu não sabia que ele era igual. Sine-aodsinha lirantes, mamãe, ela disse a mamãe da mãe, minha mãe já sabia que ela não era igual, e ela era capaz de alugar. Assim, da homenagem? Ela disse que ela tinha que alugar, ela tinha que fugir no deserto, ela era igual a pessoa. óh óh o que agora é o que você está fazendo? só que é que você deve saber o que você está fazendo? o senhor deve fazer? o senhor să vai fazer? o senhor deve fazer? o senhor pode ver? o senhor pode ver se não me lembra Vámonos! Mas tu não quer ir para você? Não importa, mas eu preciso saber quando você cheguei aqui. Por que ela não me ajuda a me ajudar a me ajudar na minha vida se você quer fazer isso? Eu não sei como um com isso aqui e para a vida. Então este tipo eu faço isso, por que eu fiz isso? Onde eu estou fazendo isso? Eu tenho outra coisa que faça saber a minha vida. Isso porque eu nunca vi, mas as pessoas que estão fazendo isso? Porque nós estamos agora com isso. Você acha que eu tenho que fazer isso com isso? A mulher ocorre ainda talked in- Mas o pessoal dizia que ele dizia que ele mandou sua mão e cuidava de deusir. Ele dizia que ele não tinha deusado de poder, o que ele disse que ele era por o que estávamos. Ele dizia que ele era um tempo que ele estava ficando como se designa. Ele disse que ele tinha feito nas ruas. Seu estúdia que ele era esse mandatório, será ele dessa sendo? Que oito! Eu não sou tão tão forte. Gostou que o que é bom. Eu sou quem não se torne? Estou fofinando aqui. Eu não posso falar isso, mas eu não vou. Estou fazendo isso. Qual é? Como se fosse? Vamos lá. Eu ouviu o senhor? Você não sabe como? Aquele personagem existe agora. Você... Queria ser hoje, então. Eu tenho um pouco mais do homem. Você não tem nada mais... Eu não me falo. Porque você vai na minha opinião. Não tem nada mais para mim. Você já tem tudo. Você não se trata. Não, 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 não. O que você viu? Você viu uma nova família pela nossa família? Ela disse que veio embora. Como ele viu? Você viu que você viu? Você viu esse homem? Ele disse que isso era uma cometa. Eu não sei. Você viu. Você viu que isso era muito bem. Você viu que isso era muito bem? Não, 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 não. para me receber um deus deus sofrans. Descubra-se, descoce. Faz o roteiro. Você vai para o nosso trabalho? Você vai para o nosso trabalho. Você vai para o nosso trabalho. Você vai para o nosso trabalho. Sim, para. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não lembro de mim. A gente não lembra como um susto de um susto. Você já estávamos nos jovens, vai vir conosco você. Você estávamos nos testando. A gente não vai ver. Isso é um susto. A gente não vai ver se torna. A gente não vai ver se torna um susto. Eu não sei se torna para você. A gente não vai ver se torna. A gente não vai ver se torna. no caso não jaueis mas ela não é nem o que o senhor não ia se não ficaria se arrumando não é isso não vai ser não vai ser porque você não vai querer você não quer dizer com isso Asiメumas são alteradas e deixadas dentro das 18.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Yeah. tudo bem rápido. É que tu não queres ficar feliz, é que tu lhes abaste. É que tu wantes ser as feitas. Só que tu lhes me Wouldnes me ajudar. Segunda vez em casa. Já que tu fie. E o que te dê? Eu acho que tu te lhes abaste. E você s'esturre. E você vai te seventy? Não, 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 não. eu estou dizendo que o meu filho et meu filho é o meu filho eu estou dizendo eu quero ver eu não consigo eu não consigo eu 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 Vou vir aqui para a palavra de Deus. Meu Deus, ele está brigando. Ele está brigando. Ele está brigando, ele está brigando. Que tal ele está brigando. Corre! Quer que eu, eu... Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Mas você não vai. Não vou. Não vou. Sao é a sua filha! Se seu olhar no feeling씨 de desfácilha. Juiz não! Eu sou tão bonitvo! A sua filha acútera! Sua filha! Sua filha! Diany não é o muito mais nada! A minha filha é ela! Ela vai ficar de por um lado. Oi, mãe! Diany, vai me encherce! Dianyan, você vai me encher! Não, tem que me curtir. Não, eu vou dizer que você me curtir. Eu vou lhe dar para fazer isso. Monia, o que é isso? Você está aqui? Você está aqui? Não, não, não. Não, não. Não, não tem nada. Chau! Eu, meu amor, te amo. Você precisa de mão. Você precisa de mão. Você tem? Você precisa de mão. Você tem que ser. Não, 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 não.